Olá, meus amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas. É o Rodrigo aqui novamente, dessa vez para mais uma parábola budista. Muita gente gostou das parábolas que eu conto, das histórias de Buda, e eu acho que muita gente está realmente buscando desenvolver essa percepção, essa consciência búdica, para que vocês consigam mudar a postura, as percepções e as sensações que vocês têm na vida de vocês, o que eu acho incrível. Afinal, o budismo é uma grande filosofia, é uma grande percepção da consciência da nossa existência dentro do que nós chamamos o samsara, ou seja, o mundo das ilusões, tá? Muito bem, a parábola é muito legal, ela é curtíssima, mas ela vai trazer para vocês algumas verdades para a vida de vocês, o que vocês estão passando hoje, e reflete, obviamente, a minha situação hoje perante aos haters do meu canal. Muito bem, a história é a seguinte. Existia um grande mestre chinês do Dharma, chamado Fu Yin. Ele realmente existiu, ok? Esse grande mestre do Dharma, ele ensinava a verdade, ensinava a sabedoria a seus grandes discípulos, aos seus grandes seguidores, ok? Muito bem. Ah, tio Spook, o que é Dharma? Dharma, ao contrário do karma, são todos os acúmulos de boas venturanças na vida de vocês. Tudo que você faz de bom a um ser humano, de bom a sua sociedade, isso reflete no que a gente chama de Dharma, ok? É como se fosse uma balança. Então, você tem, no final da sua vida, uma balança que vai pesar. Quanto você fez de maldade, quanto você fez de bondade aos demais, tá? Quanto mais karma você tem, mais problema você vai gerar para a sua próxima vida. Quanto mais Dharma você acumula e você vai anulando o seu karma, melhor vai ser a sua próxima vida. Por quê? Porque vai demonstrar que você agiu de bondade amorosa, generosidade, respeito. Você respeitou o mundo que você realmente existiu ao longo de sua existência na Terra, ok? É o contrário. Você tem que gerar dharmas bons à sociedade, prestar serviços à sua comunidade, ajudar o próximo, respeitar o próximo e respeitar tudo aquilo que está ao seu redor, ok? Muito bem. Esse grande mestre do Dharma, ele reencontrou um grande amigo de infância, que havia se transformado em um poeta, chamado Sudonpo. Sudonpo realmente existiu. Ele nasceu em 1137 d.C., ok? Sudonpo tornou-se um poeta, mas ele era um poeta sujo, ele era um poeta malandrão, ele era um poeta sempre trazendo afrontas, questionamentos e tentava sempre denegrir e humilhar Fo-in. Ok. Ele se reencontrar e, obviamente, Sudonpo já foi tirar um barato da postura de Fo-in. Ele sentou no chão e começou a imitar Buda, tentando meditar, tentando se iluminar. Fo-in olhou e deu muita risada. O Sudonpo olhou e falou, com quem eu me pareço? Fo-in olhou e falou, com o grande mestre Buda, a sua iluminação, a sua prática. Ele deu risada, falando, você realmente acha? Eu tenho certeza. Muito bem. Sudonpo olha para Fo-in e olha e fala, sabe o que eu vejo em você? Não. Eu vejo um monte de lixo. Você é um monte de lixo. É isso que você representa. Fo-in começou a dar risada e achou aquilo muito divertido. Sudonpo, obviamente, olhou e falou, como assim você não está bravo? Como assim você não se irritou? Como assim você não me questionou? Fo-in disse que não. Sabe por quê? Fo-in olhou para Sudonpo e disse, eu reconheço a natureza búdica, eu respeito e tenho a natureza búdica em mim. O que eu vejo em você é aquilo que eu vejo em mim. A mesma natureza. Aquilo que eu tenho em mim, eu vejo em você. Ao contrário de você, meu nobre amigo, que só vejo aquilo que existe dentro de você nos demais. Essa é uma historinha inacreditável e realmente ela existiu. Então, eu sinto muito a todos aqueles que só veem porcaria nos demais. Só veem lixo. Porque, na verdade, você está vendo aquilo que existe dentro de você refletindo nos outros. Você é um grande espelho de si mesmo aos demais. Mude a sua percepção, eleve a sua consciência, aprenda a respeitar, honrar, aprenda a ser educado, aprenda realmente a respeitar os demais que fazem um trabalho nobre à sociedade, gerando, obviamente, dharmas saudáveis a todos aqueles que acompanham o outro. Aprenda a respeitar para ser respeitado. Aprenda, realmente, a se portar para ter aquilo que você merece. Caso contrário, vocês vão estar sempre fadados a lixo. Algumas pessoas crescem no Dharma, há outras ficam girando na sua roda do karma. Sinto muito por vocês que fazem isso. Sinto muito a todos vocês que denigrem a vida do próximo, que tentam buscar humilhar a vida do próximo e não respeitam o trabalho que ele faz para girar dharmas e ajudar o próximo. essa é a vida de vocês, é a vida que vocês escolheram. Bom, meus amigos, é uma historinha curta, mas reflitam sobre isso, aprendam e tentem, realmente, cada vez mais, encontrar Buda dentro de si para honrar e respeitar o Buda que existe no outro. Muito obrigado de coração a todos vocês e eu vou continuar essa playlist das parábolas budistas porque eu acho que é muito importante para que vocês mudem a consciência, a percepção de quem vocês são para gerar muitos dharmas para a próxima vida de vocês. Muito obrigado de coração e vejo vocês nas próximas parábolas budistas e namastê. Ammanipim 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 Ammanipim